O meu filho quando era pequeno, ele sempre foi muito estudioso, ele pensava no futuro. E ele foi crescendo, fazendo teatro, estudando música, a marca registrada dele é esse sorriso lindo. Vou contar para vocês uma vez, ele foi participar de um teste e tinha que desfilar. E ele falou assim para a pessoa responsável, eu posso entrar sorrindo? Aí o responsável disse para ele, com esse sorriso, você não precisa nem de desfilar. Eu sempre pedi para Deus, para que Deus iluminasse a vida dos meus filhos, para que mostrasse para eles a profissão certa. E Deus fez isso. Ele começou na faculdade, começou a se apaixonar pelo jornalismo. E no último período, ele teve uma aula com o professor de política e se apaixonou por política. Fez muito teste, levou muito não. Mas esse não que ele levou na vida dele, fez ele amadurecer e tornou o homem maduro e profissional que ele é hoje. Ele é jornalista desde criancinha. A gente viveu muitas coisas lindas, difíceis, mas muito que valeu a pena. Muito obrigado por tudo, tá? Valeu a pena, né? Obrigado por tudo. Você lembra, filha? Uma vez que nós fomos lá no Projac, esse novinho, tinha aqui uns 12 anos. Naquela fase, você recebeu um não, né? Lembra? E depois anos se passaram e você me liga num dia. Mãezinha, adivinha onde é que eu estou? E me manda uma foto, você no carrinho. Cobrindo a eleição. Cobrindo a eleição. Valeu tudo a pena. Valeu a pena todo o sofrimento, né? Apesar da sua idade, mas valeu a pena, né? Você conseguiu chegar onde você está. Eu queria te agradecer por tudo. Obrigado por tudo, porque você sempre esteve do meu lado sonhando comigo. Eu me lembro das vezes que a gente foi para São Paulo, que a gente passava de internação do viário. A gente viveu muitas coisas lindas, que valeu a pena. Muito obrigado por tudo, tá? É baixinha, mas é invocada. Acabou, acabou, acabou. Cadê um papel aqui, meu Deus? Acabou. 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 Acabou.